Você sabia que o brasileiro trabalha até o mês de maio, mais ou menos, para pagar impostos? Quase a metade do ano vai só para pagar impostos. Então, foi aprovada a reforma tributária pela Câmara Federal e agora, claro, que esse assunto ainda está em discussão. Esse tema repercutiu em todo o país e continua repercutindo, pois a reforma tributária é a PEC 4519, que simplifica os impostos sobre consumo, prevê criação de fundos para o desenvolvimento regional e para bancar os créditos do ICMS até 2032. E, além disso, unifica a legislação dos novos tributos. Essa proposta, como eu disse, foi aprovada na Câmara em dois turnos, votação concluída na última sexta-feira, dia 7 de julho, e agora vai seguir para o Senado Federal. Eu só espero que o Senado não transforme a proposta em uma colcha de retalho, assim como é a maior parte da legislação brasileira. Muda daqui, muda dali, aí acaba perdendo o efeito e não faz aí, não atinge o seu objetivo. Mas, para falar sobre esse assunto, a gente conversa com a advogada Ana Franco Toledo. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no JR23. Explica para a gente o que muda, o que afeta o consumidor, nós, no dia a dia, essa reforma tributária. A PEC 45-2019 foca mais nos impostos sobre o consumo. Os impostos sobre o consumo no país são um grande problema, porque, além da complexidade da legislação, eles trazem um efeito cascata, que onera demais o empresário, especialmente o contribuinte. O que acontece? Em cada etapa da produção, os impostos, muitas vezes, um incide sobre o outro, e não somente sobre o valor do produto que foi agregado naquela fase da produção. Então, a PEC 45-2019 promete acabar com esse efeito cascata, tributando somente o valor que realmente foi agregado ao produto em cada fase da produção. Além disso, a PEC propõe unificar cinco tributos e transformá-lo em dois. Três tributos federais, que são PIS, COFINS e PI, vão ser transformados numa contribuição federal. E o imposto estadual, que é o ICMS, e o imposto municipal, que é o ISS, serão unificados em um imposto só de competência compartilhada entre estados e municípios. É claro que haverá um prazo para adaptação, esses impostos são essenciais para a subsistência do Estado, dos municípios, mas é isso que a PEC 45-2019 propõe, além de trazer um imposto novo, que é um imposto sobre produtos considerados nocivos ao meio ambiente e à saúde, que está alinhado às práticas internacionais para a proteção do meio ambiente, incentivo a produtos que fazem bem à saúde também, e estabelece também um prazo para que o governo proponha uma reforma tributária, dessa vez voltada à renda. Então, a reforma tributária atualmente no Senado propõe essas mudanças, e a esperança, os objetivos são que haja um fomento da economia e a redução das desigualdades regionais. Vamos acompanhar e ver como é que vão se desenrolar as discussões no Senado, e especialmente os efeitos futuros dessa importante legislação de reforma tributária.